O que você leva em consideração na hora de escolher os produtos que vão compor a alimentação da sua família? Além de saudáveis, os itens precisam ser seguros. Mas você sabe como identificar isso? Os alimentos de origem animal são os que merecem maior atenção, pois podem transmitir muitas doenças. O alerta é feito pelo fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, Geraldo Marcelino. O produto hoje, um alimento, seja produto de origem animal, vegetal, é caro, realmente é caro. Mas muito mais caro é se você compra um produto que vai lhe trazer problemas de saúde, um problema de doenças, que os produtos de origem animal, principalmente, são transmissores de muitas doenças, toxificação e outras doenças por aí. A Lei nº 1.283, de 1950, exige que todos os produtos de origem animal passem por uma inspeção antes de serem comercializados. O selo de inspeção federal impresso na embalagem é que assegura ao consumidor que aquele produto é seguro. Para poder adquirir esse selo, por exemplo, no caso do Serviço de Inspeção Federal, a empresa tem que se qualificar que está apta a desenvolver um programa chamado Programa de Autocontrole, onde tem 18 itens de elementos, elementos esses que identificam e são fiscalizados, desde a manutenção das suas instalações, aquisição de equipamentos, a água que ele trabalha, as temperaturas adequadas, os procedimentos de limpeza, de higiene, as garantias de certificação de armazenagem, inclusive a nível de comércio, porque no caso, enquanto tiver a validade do produto circulando, a empresa é obrigada a ter sua responsabilidade. É o chamado Self-Shelf. A Tapuio Agropecuária é referência no Estado nos quesitos segurança e qualidade. A empresa produz ovos e queijos diferenciados, segue rigorosos programas de qualidade que começam com a vacinação dos animais envolvidos na produção. Um bom produto tem que ter origem num plantel com sanidade. Então nós começamos com o programa de vacina das aves, que começa no primeiro dia de vida e vai até o descarto. Entre essas vacinas está a vacina de Salmonella, porque a ave tem uma bactéria, que é a Salmonella, que provoca uma doença, pode vir a provocar pelo consumo de ovos mal cozidos, ou mal fritos, ou ovos crues, uma doença que pode ser fatal ao seu humano. Com o exemplo dos ovos, os queijos também começam com a sanidade do rebanho. Então nós temos um programa sanitário próprio, também que começa logo depois do nascimento dos animais e segue em toda a vida dos animais até o descarto. Existe um programa nacional, que é o programa de aftosa, a que nós estamos submetidos, como todos os demais criadores, mas além disso, nós fazemos controle, aqui nós temos vacinas para raiva, para doenças da reprodução, IBR, BVD. Hoje nós somos o único rebanho no Estado, quer bovino, quer bubalino, considerado livre, certificado como livre para doença de tuberculose. E estamos na fase final de certificação também para a brucelose. Carolina Bidala é gerente de qualidade e coordena o andamento da produção. Três programas são desenvolvidos simultaneamente na Tapuio. O PPHO, Programa de Procedimento de Higiene Operacional, o BPF, Boas Práticas de Fabricação, e o APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. São realizados todos os dias testes para garantir a segurança e a qualidade de todos os produtos que saem daqui. Todo produto é feito uma análise microbiológica de todos os itens correspondentes ao Ministério da Agricultura. Então ele fala coliforme, coliforme é 45, estafilococos auros, dolores e leveduras. Então todos os nossos queijos param, são por essas análises. Fora isso, é obrigatório para um platicínio que tem hoje CIF, o Sistema de Extensão Federal, que ele mande para laboratórios terceirizados o queijo que ele produz. Então ele não só tem que fazer as análises dentro, mas ele tem que mandar a contraprova. Não só microbiologicamente, mas fisicamente. Então a tabela nutricional, essas coisas, tem que ir para o laboratório para ser feita as análises para a gente averiguar se realmente ele está dentro dos padrões do que a gente está oferecendo para o consumidor e do que deu de análise no nosso laticínio. Como os ovos e queijos da Tapuio são produtos diferenciados, a preocupação com a qualidade é ainda maior. Mas quando a gente pensa em qualidade, a gente quer ir além. Então a gente quer oferecer um produto que você reconheça ele sempre que você comprar. Então a gente quer que ele seja esteticamente bonito, a gente quer que a textura dele esteja sempre nos mesmos padrões. A gente quer que fidelizar esse consumidor, quer deixar ele seguro, não só com relação à contaminação alimentar, mas em relação ao que ele está comprando. Eu sei que eu vou comprar alguma coisa gostosa e de qualidade. E você pode conhecer todos os produtos e todos esses cuidados que fazem parte da rotina de produção da Tapuio através do site www.tapuio.com.br. Tem também as redes sociais da empresa. No Facebook é só digitar Tapuio Agropecuária. E no Instagram, arroba tapuio__agropecuária.